Se eu quiser fazer um filme, provavelmente eu vou ter que produzir esse filme. Ninguém vai me convidar pra fazer um filme. Porque eu sou popular, né? Porque eu sou midiática. Mas eu acho que é isso. Mas, Débora, eu acho que é isso. Mas eu sou uma mulher que não consigo, mesmo que eu queira muito estar nesse lugar, eu queria muito ser uma mulher com grandes personagens e grandes papéis, mas eu não consigo ser quem eu não sou. Por isso, sabe? Eu sou pop. Eu sou bagaceira, eu sou popular, eu sou... E eu também posso ser uma grande atriz, eu também posso fazer grandes trabalhos. Não, você não pode ser uma grande atriz, você é uma grande atriz. O Boa Sorte, que foi um outro filme que eu fiz logo depois, foi um filme que eu pedi pra fazer, ofereci dinheiro. Falei, quanto você quer pra me ter no filme? Você arrebenta no filme. Porque é difícil conseguir esses espaços mesmo, sendo quem eu sou, né? Outro dia eu ouvi isso, alguém falasse assim, Não, mas é que talvez se você falasse um pouco menos as coisas que você fala, talvez você tivesse... Mas aí não vou ser eu, né? E aí se eu morrer amanhã, eu vou morrer sem ser eu? Isso é uma caretice. Você me conhece desde muito cedo e você sabe que eu sou essa pessoa desde muito cedo. Mas eu tentei enganar o público durante muitos anos. Agora que eu relaxei e falei, cara, essa sou eu. É disso que eu gosto, é assim que eu gosto de ser, é assim que eu gosto de me vestir. É isso que eu penso. Muitos anos de análise, uma independência financeira, e pra você conseguir relaxar e ser você, é muito difícil. Tem que ser de verdade. Mas isso acontece com mulher, né? E não tem uma cartilha do que é certo e do que é errado. Tem uma frase que guia a minha vida e que pra mim resume o mundo, assim. Não é porque a gente erra diferente que o seu erro é menos pior que o meu, sacou? Ai, peraí, já notai isso, como é que é? Não é porque a gente erra diferente que o seu erro é melhor ou pior que o meu. Erro é erro, tá todo mundo errando. Somos errantes. Eu vou errar em umas coisas, você em outras. Todo mundo já foi errado em algum lugar, né? Até porque somos fruto de uma sociedade machista, racista, classista, toda cagada. A gente foi criada em cima disso. Se alguém ficar uma semana convivendo comigo... Mas não é com você, é com qualquer pessoa, sabe? Porque todo mundo... Eu acho que isso foi uma grande libertação pra mim, assim, quando eu entendi que nenhum ser humano, até o que eu mais admirava, não era perfeito. Isso me dava também o direito de não ser. E depois que eu passei a falar sobre os meus erros publicamente, botar as minhas falhas e debatê-las, né? A minha vida virou, ficou muito mais leve. E a maternidade, mudou tudo? Mudou tudo. Tudo. Absolutamente. Tudo. Ainda mais porque eu tive uma filha mulher igual a mim. Igual a mim. Não tem como, Débora. Maria, ela é... Eu, você que me conheceu nova, se você ficar cinco minutos com ela, você vai falar, cara, que nervoso. É? Ela é uma cópia minha, assim. Ela me traz tudo o que eu preciso ver, olhar pra mim. Uau. Uau. O que é isso?